Agora, mudando de assunto, gente, vender bem é o sonho de todo comerciante, né? Isso vale tanto para a loja física quanto virtual. Mas você acredita que há quem acha que a tarefa é mais fácil na internet? Só que, olha, os requisitos básicos são os mesmos. Como vai nos explicar agora o nosso consultor, Carlos Oshiro, que quando a gente falar de empreender, tem que falar com quem entende do assunto, né, Oshiro? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luana. Hoje o assunto é bem interessante, né? Para você que tem um negócio na internet ou um negócio no modelo real, antigo ainda, nós vamos dar boas dicas para você vender mais. O princípio básico é o mesmo para qualquer tipo de venda em qualquer ambiente que seja? Não, o princípio hoje mudou, né, Luana? No passado o foco era somente a venda. Hoje o foco é no relacionamento. E como nós temos as mídias sociais, nós temos o advento da internet que chegou, isso mudou muito. O grande desafio, na realidade, é você transitar para esse modelo. É um modelo silencioso, é um modelo onde o empresário ainda da velha economia ainda não percebe e, infelizmente ainda, quem utiliza as mídias sociais para vender também o seu produto de casa, talvez não tenha esse conhecimento, que é o que a gente vai mostrar agora. Vamos lá, então. Como é que se vende na velha economia? Então vamos lá, Luana. Na velha economia, o empresário ou o empreendedor simplesmente fazia um anúncio e o objetivo principal era vender, era o lado financeiro. Se eu quero comprar um lápis, eu vou a uma loja, eu compro o lápis, vou embora e o empresário não tem nem, nem mais uma vez, ele tem contato com a gente. Na nova economia, esse cenário muda com a chegada da internet, é o que a gente chama de marketing digital. Então como é que funciona nessa nova economia? O empresário, o empreendedor faz um anúncio, mas esse anúncio, num primeiro momento, não é um anúncio de oferta de produto ou serviço. Ele primeiro começa a captar os seus contatos, oferece algo em troca, esse algo em troca pode ser um vídeo, pode ser um assunto, pode ser um e-book, que é uma forma de você colocar a informação na internet e você capta o e-mail desse cliente. E aí o cliente de posse de deixar o e-mail lá na máquina, ele tem acesso ao vídeo ou ao e-book. E você começa a gerar um relacionamento. Você percebe que em nenhum momento se fala em vendas ainda. Você fica fazendo esse relacionamento. O que é interessante hoje, com os aplicativos de celular, é possível também fazer esse relacionamento através de mensagens, através desses famosos aplicativos que nós temos. Diante desse relacionamento, após quatro ou cinco troca de e-mails ou mensagens, você faz um anúncio de venda. Então, primeiro relacionamento, depois venda. Quando você faz esse anúncio de venda, o cliente pode comprar, se for o momento adequado, e se ele não comprar, volta todo o ciclo. Só que existe... Começa de novo a oferecer esse relacionamento diferenciado. Você começa a se relacionar, oferecer conteúdo que essa pessoa tem interesse, mas isso é interessante porque existe um sistema. E esse sistema está na internet e isso faz tudo automaticamente para você. Então, é um novo modelo, onde a grande maioria das pessoas não conseguiram perceber ainda. Pois é, eu até imagino que muita gente tenha resistência, porque pensa, poxa, mas eu vou dar, se eu trabalho com um curso, por exemplo, vou dar o meu conteúdo de graça antes de fazer alguma relação de compra e venda. Então, hoje você tem que calcular até mesmo esses valores que estão embutidos de uma forma diferente, né? Para você perceber o que você pode vir a ter de retorno lá na frente. É mais ou menos essa conta? Então, aí é a grande sacada, né? Quando você vende conhecimento, por exemplo, você solta um pedaço do conhecimento, né? O conhecimento principal você deixa em aberto e para a pessoa se aprofundar nesse conhecimento, aí ele tem que fazer a compra. Aí é interessante, já vai começando a criar essa necessidade, mostrar que aquele produto que você tem para oferecer, ele é essencial para aquele possível cliente, né? Isso, é a famosa amostra grátis, né? A gente migrou a amostra grátis dos produtos físicos que a gente recebia lá na loja, na porta da loja, isso foi para a internet. Agora, quando é que nós fazemos quando o produto é físico? Porque tem muita gente que vende roupas, vende alimentos via internet. Aí você pega, por exemplo, se você é empresário de produtos naturais, de alimentação saudável, quem consome esse tipo de produto tem interesse nesse conhecimento. Você começa a soltar e oferecer primeiramente conteúdo e no meio você vai gerando relacionamento. Então, a venda é muito mais leal. A venda você tem muito mais vontade de consumir, principalmente porque existe uma sinergia de interesses. E aí tem que ter essa manutenção. Não adianta fez todo o relacionamento, fez a primeira venda e esqueceu, parte para outros clientes. Tem que ter essa manutenção também, né? A manutenção, porque o aumento de vendas o que é? É você conservar os seus clientes antigos e ir em busca dos novos. O que acontece na velha economia é que a grande maioria dos empresários estão muito mais preocupados em buscar novos clientes e acabam esquecendo dos velhos clientes, que são aqueles leais e que às vezes você, inclusive, lança promoções para novos clientes e esquece aquele que já é leal. E ele fala, poxa, você está criando uma promoção para um novo cliente, e eu que já estou há anos com você, não tenho esse direito. Então, é importante repensar esse modelo e esse momento, porque provavelmente você está perdendo clientes e clientes de longas datas. É o que tem acontecido, por exemplo, com as companhias de telefone, né? Que estão repensando essas campanhas todas. Muito bom ter esse alerta que você abre para a gente sobre essa questão de vendas que é tão importante. Obrigado, Chiro. Obrigado, Luana. Até a próxima. Excelente dica. Boa quinta para você. Boa quinta para você.